Naquelas longas noites de dezembro, em que a chuva caía em miudinha, passávamos as horas bem no lento, sentados à lareira, na cozinha. Contávamos histórias de rainhas, de príncipes e mouras encantadas, enquanto iam viando as velhinhas, tão sonolentas mas bem humoradas. Os mais velhos falavam, discutiam, enquanto os mais pequenos já dormiam à suave por luz de uma candeia. Na borralheira os gatos dormitavam, pelos quinteiros fora os cães ladravam, por certo, descontentes com a ceia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL